Na página 136 até a página 141, vamos realizar atividades que envolvam esse conceito de comparação, em que a gente vai abordar número que vem antes, número que vem depois, utilizando maior e assim como também menor. Então, vejam aqui a seguinte sequência numérica. Temos aqui o valor de 1.207, tá? E quando ele for adicionado 1, você veja que ele vai gradativamente aumentando o seu respectivo valor, né? Então, nota aqui que 1.209, ele vem antes de 1.213. Olha aqui, 1.209 e olha só onde está 1.213. 1.213. Vejam aí, pelo fato dele vir antes, faz dele o quê? Um número menor de que 1.213. Já vamos pegar aqui o valor, o número 1.214. Olha aqui onde que ele está. Ele vem depois de 1.208. Olha aqui onde está o valor. Então, por ele vir depois desse valor, dizemos que 1.214 vai ser o quê? Um número maior. Vejamos aí que a gente utilizou a comparação para descobrir quem é que vem antes, quem é que vem depois, se o número é maior ou se o número é menor. Na primeira questão, na primeira atividade, vocês, de acordo com a sequência acima, né? Vocês vão comparar os números colocando o símbolo maior que, do quê, e menor do quê. Então, vejam aqui que eu já coloquei 1.208. Ele é um valor, né? Vejam aqui que ele vai ser maior que 1.207. Outro exemplo, 1.213, ele vai ser um valor o quê? Maior, novamente, do que o valor de 1.212. Então, esse conceito de maior do que e menor do que, vocês vão aplicar nas demais alternativas aqui, tá bom? Na segunda questão, novamente, bem similar à primeira. A questão de colocarem o símbolo menor do que e maior do que. Porém, vai ter aqui o acréscimo do igual, quando esses valores, né, eles forem iguais. Primeiro de antes, vocês vão ter que realizar um cálculo mental. Após vocês realizarem o cálculo mental e descobrirem a soma desses algarismos, você vai comparar se ele é menor, maior ou igual do que esse número aqui. E assim será com todos, tá? Realizará o cálculo mental 400 mais 80 mais 1. Vejam aí que dá 481. Esse valor, ele vai ser o quê? Comparado a ele, né? Então, vejam aí. 1.800 e... É... Desculpa, 185. Ele vai ser maior ou menor que 481? E assim por diante, tá? Na terceira questão, vejam aqui o ábaco e vocês vão escrever, né, o número representado em cada um deles. Qual o valor que está sendo representado no ábaco A, no ábaco B e no ábaco C? E vão preencher. Após isso, né, vocês vão escrever três números maiores do que o que foi representado lá no ábaco A. Então, vocês estão livres para escrever quais serão esses valores, né, quais serão esses números. A mesma coisa vai acontecer com a letra B, porém, esse número vai ter que ser menor que o número que foi representado lá no ábaco B. Vai ter que ser um número menor. Já na letra A vai ser um número maior. E na letra B, você vai escrever um número menor do que foi representado aqui. Na letra C, você vai escrever o sucessor e o antecessor do número representado no ábaco C. Após descobrir qual o valor que foi representado, você vai escrever qual o número que vem antes e qual o número que vem depois. Na quarta questão, você vai escrever os números a seguir em ordem crescente. Lembrando, crescente vai ser o quê? Do menor para o maior. E na quinta questão, vocês vão pegar esses valores, porém, vocês vão escrever agora na ordem decrescente. Então, é do maior para o menor, beleza? Na sexta questão, vocês vão, aqui tá, represente com algarismos, a quantidade em reais de cada pessoa. Quanto que Daniel tem? Qual é o valor monetário que ele tem aqui? A mesma coisa de Marcela e também de Camila. Após responder os seus respectivos valores monetários, que cada um tem em dinheiro, você vai responder qual desses três possui a quantia maior e qual dos três possui a quantia menor. Na sétima questão, vocês vão completar os itens com os números das fichas, de maneira que a sentença se torne verdadeira. Então, você vai buscar um número que seja, bem aqui na letra A, um número menor que 1.101, beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui com a letra B. Vocês vão buscar das opções aqui, que mostra, dessas fichas, qual o número vai ser menor que 2.128, e assim por diante, tá bom? Qual o número vai ser, os que estão representados na ficha, maior que 700, que esteja próximo a eles, tá bom? Vejam, verifiquem valores que estejam próximos desses valores aqui, tá? Na letra B, opa, na oitava questão, perdão, Bruno e seus amigos compraram ingressos para o show de uma banda de rock, e os ingressos foram vendidos com a numeração em ordem crescente. Veja no quadro ao lado, este quadro aqui, o número de ingressos de cada um deles. Vejam aí, anote aqui, quem foi que comprou primeiro, quem foi que comprou por último, e aí, na letra C, tem dois amigos que compraram os ingressos logo em seguida. Então, ou seja, o número do ingresso de um é o sucessor do outro, e aí você vai escrever quem são esses colegas aí que compraram, que um comprou o ingresso logo em seguida, o outro comprou. Beleza? Fácil, fácil. Não, não é a questão? Vocês, utilizando os números das fichas, vocês vão completar a reta numérica. Então, vocês vão observar os valores de cada fichinha, tá? Para preencher aqui essa reta. Vocês vão ter que colocar nesse primeiro quadro o número que esteja entre 4.300 e 4.500 e colocar. Depois, vocês vão ver um número que esteja entre 4.500 a 4.700 e vão preencher. Vocês aqui, para colocar nesse, vocês vão colocar um número que esteja entre 4.800 a 5.100, vão colocar, e assim por diante. Após concluir a reta numérica, qual desses números foram maiores do que 4.900? Você vai preencher. Na letra B, menores do que 5.000? Preenche de novo. E na letra C, maiores do que 4.600, você vai colocar qual foi esse, né, maior do que esse valor. E um, e menor, tá bom, que 5.200. Beleza? Daqui, ó, vejamos. É, maior do que 4.600. A gente vai ver o quê? Temos aqui o valor de 4.900, não é? E menor que 5.200, a gente vai ter quem, gente? O valor de 500, não é? É menor do que isso, porque se eu botar 5.400, passou. Então, não pode. Beleza? Na questão de número 10, observe o valor, o violão e o seu preço, tá? O valor do violão, ele custa 648. 648, podemos dizer que esse violão custa aproximadamente 650 reais, pois 648 está mais próximo de 650 do que 600, né, vejam aí, ó, do que 640, tá? Se eu colocasse pra cá, daria menos. Então, não teria um valor aproximado. Agora, se eu colocar pra cá, pra 650, eu vou ter um valor o quê? Mais aproximado, porque está se aproximando. Agora, você vai determinar o valor aproximado de cada um dos seus aparelhos. Vejam cada valor e você vai definir, vai colocar aí o valor, né, aproximado que esse produto, cada produto vai possuir, vai apresentar. De 434, qual é o valor aproximado? Vejam aí que vai ser 4.000, não, 434, um valor aproximado vai ser 430, né? Da cafeteira, 127, qual é o valor aproximado dessa cafeteira que eu posso atribuir? Vamos colocar aí 130, não é verdade? E a mesma coisa você vai ver aqui do aparelho celular. Escreva o nome dos produtos de acordo com o preço, do maior para o menor. Então, quem tiver o maior valor, você vai colocando do maior até o menor. Na questão de número 11, você vai alicar as dicas para descobrir qual número, tá bom? É indicado. Para descobrir qual o valor corresponde da unidade milhar, qual o valor que corresponde a centena, qual o valor que corresponde a dezena e a unidade, beleza? Seguindo as dicas de cada fichinha. E na questão de número 12, vocês vão observar a senha de cada um desses clientes que aguardam o atendimento em um banco. Vai botar aqui qual é a senha do seu Antônio, do Antônio e da Luciana. Seguindo a ordem crescente, tá bom? Nos números, que cliente será atendido primeiro? E vocês vão marcar aqui quem é esse cliente que vai ser atendido primeiro. Lembrando, ordem crescente do menor para o maior, tá bom? E qual será o cliente que vai ser atendido por último, beleza? Com essa atividade, a gente realizou, aplicamos esse conceito de comparação. A gente ficou vendo aí quem é o número que vem antes, qual é o número que vem depois, qual é o número maior e qual é o número menor, beleza? Após essas explicações, efetuei a atividade proposta do dia e bom estudo. Então, vamos lá.